o salve família eu tenho que tirar da tela preta né família seus bitos vixe pra ele está preto E aí tropinha, são as amigas atuadas, bora jogar aquele free fire, já vai divulgar com a tua amiga e bora dar aquela treinada, é o amigo do teu, o Vini, já vai deixando o like, tropinha, imagina, já começou uma desbomba. E aí, o que é isso? Bugando muito, não é linda. Simulador, tá, opa. Você tá na casa do teu? Analógico. Bebeca. Bichinho centro. Bichinho there, sei? Ei,ikutinho aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. a bola de cara já dá pra ver isso gelo gelo boa 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 calica Tem alguém assistindo a minha loja? É vapo, tropinha Vou ver o chate Vou ver o chate Ninguém muda chate Ninguém muda chate Não muda chate Tem alguém muda chate Vemipar, vem! Eu dei negu, me rupo Eu dei negu Eu dei negu Eritropa A família O que eu tenho? Divulgou? Hum, já achei O dedo no like, tá ligado Quando a gente tiver problema vai soltar código Quando a gente tiver ganhando dinheiro Isso O dedo no like O que eu tenho? Passou uma sense pra ele Né teu? A sense louca que eu passo pra ele Vê só o capo, vocês viram a diáguia né Vai calica Se esses caras vêm eles não tomam mano Vou dar um bandeirãozinho aqui pra eles Que vocês Olha Que vocês Dinheiro Que dinheiro Ah tropa Ninguém não falou que é cara ali Ih tropa O cara tava tretando com um outro e focou em mim É piu É piu O cara tava tretando com um outro e focou em mim Vai 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 fixa vai fixa Vai fixa Ai Deus Já tomou capo a lenda Gelo na cara do seu inimigo Já ficou em choque O nobru Fez gelo Fez gelo pra ele Tropa ele tá jogando com o nobru Na hora deu gelo pra ele Tropa Oxi mano Tá todo É outro mestre O cara tá todo mundo Só não que é mestre Se fixa Isso é peito 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 Né É bobo pega Pega bobo pega bobo Só paga no peito do seu inimigo Uuuuuh Bom bom Ah feline Ah feline Ai, calico. Ai, calico. Ai, calico. Ai, calico. Acabou, acabou. Acabou. Acabou, acho. Vixo, leva todo mundo que eu deixo o like pra ti. Vixi, já sei porque eu morri. Só peito, joga gelado. Morreu. Esse cara do lente aí foi pra cima da granada. O do meu filho. O do meu filho. O meu filho. Cadê o capa? Cadê o capa? Cês não tão vendo os capa não, família? Cês querem ver capa? Vou dar capa aqui. Tô de up agora. Vixe. Vixe. Onde que eu levei, Felipe? Gente, eu tava com o vento. Vixe, Felipe. Cês não tô vendo. Cês não tô vendo. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu, vixe. Cometa e toa. eu melhor que você ajudou vamos sich beaucoup João, não é eu, Vinícius, cara, só O meu time tá ali, tá aparecendo, tá ali, não joga tudo aqui Pela minha conta, João Esse cara tá jogando bem, então do meu time Não, não perdemos troca Não, não deu certo Troca 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 Ai ai, bora ver o chat Vou ter que te explicar sem Então, tem como ver o chat no seu celular? Você que é ruim, João Não Digite, eu vi o chat por aí Você quer ruim, meu pé Bora jogar junto aí, vê se eu sou ruim Ai João falido Deco falido Banca falido Pela ai, João Seu boteco Não 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 Tem, tem Deixa eu pegar troca aqui os caras vêm de dezoito o que eu não vou fazer nada E eu não sei, tá bom que eu expliquei quando eu vou cá na live um pouquinho, velho. Olha ele, ele tá ligando. O que está pro que, João? Oxi, não, caralho. Oxi. Oxi. Ai, eu não comprei com eles, isso burro demais. Os caras só ficam em cima, eu acho. Olha o cara segurando. Oxi. Boa. Maravilha. é o 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 meu deus o 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 tchau 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 que vai fez estrago ave maria o 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 valeu 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 o 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 valeu o 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